É, foi um jogo difícil, né? A gente sabe que é sempre complicado jogar aqui contra o Ceará, contra o Fortaleza. A gente começou meio devagar, tomou um gol de bobeira, mas graças a Deus pude ajudar a equipe ali com um gol no final, que tenho certeza que vai ser muito importante pra gente ir lá em Porto Alegre. Agora vamos descansar, focar pra, se Deus quiser, todo mundo junto sair com esse título tão sonhado.